E aí, puxei aqui pra esquentar, tu tá ligado? Tá na hora do jogo, né? Ah, tá, puxei aqui no acaso, ah, meu Deus, cara, tava ligado nessa onda não, véi, que viagem é essa, bivete? Acabei de acordar, tô entendendo nada. Aí sim, acabei de fazer o simulado, também tô entendendo nada. Véi... Agora ela vai jogando, é agora, Bibi, é agora, vai! Não fala não, não fala não Batogando, 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 batogando Em festa de paredão a novinha vem quicando Quando ela vem quicando a calcinha tá entrando Eu só observando, eu só observando Eu só observando, eu só observando Que de lado ela vai jogando, de lado ela vai jogando Chegou o poeta da putaria, outro só borrar Badogana, 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 badogana Vá o estilo, vá o estilo, respeita Não para não, vai , vai Badogana, badogana Badogana, badogana, badogana Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Empina aqui agora, empina aqui agora, bebê, vem Vai, 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 vai Inocente, traduções Vai, 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 vai Gostei, empina o bumbum Empina o bumbum Esse é o momento Esse é o momento A mulher que tá solteira coloca a mão no chão e empina o bumbum Coloca a mão no chão e empina o bumbum Chegou o poeta da putaria Outro sabor Entendeu não? Então é isso Lê, 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 L Vai, vai, vai